Inspiração bateu na minha mente Deu mal saudade dos parceiros que não estão presentes A vida é assim e eu não posso parar Tô de copão na mão e essa vai estourar Sou o menor humilde já que tu peri Curte, compartilha e manda um salve pra mim Que eu vou estourar e essa vai pegar Não vou pisar e quer pisar em mim Inspiração bateu na minha mente Deu mal saudade dos parceiros que não estão presentes A vida é assim e eu não posso parar Tô de copão na mão e essa vai estourar Sou o menor humilde já que tu peri Curte, compartilha e manda um salve pra mim Que eu vou estourar e essa vai pegar Não vou pisar e quer pisar em mim E aí quem foi aqui em sono? Lançou a pedrada pra elas?